Olá, amigo e amiga do Esporte em Debate! Eu sou o Gregório Dantas e estarei com vocês hoje trazendo os destaques do esporte no Maranhão. E olha lá, gente, o programa de hoje está imperdível, você vai ver! E Maranhão bate o Motoclube nos pênaltis e conquista o estadual após 10 anos de jejum. Os 100 anos de glórias e conquistas do Sampaio Correia. Você vai ver ainda todos os detalhes da primeira etapa do Campeonato Maranhense de Levantamento de Peso Olímpico. E mais, 86 duplas disputaram a primeira etapa do SV Open de tênis de dupla aqui na capital. Tudo isso você acompanha agora no seu Esporte em Debate, que já começou. E nós começamos o Esporte em Debate de hoje falando de uma modalidade que está crescendo muito aqui no estado do Maranhão. O LPO, Levantamento de Peso Olímpico. E nesse final de semana aconteceu a primeira etapa do Campeonato Estadual aqui em São Luís. Quem acompanhou de perto foi a repórter Ana Tereza. Veja como foi. Concentração, técnica de agachamento e força. Muita força. Esse é o LPO, Levantamento de Peso Olímpico. Um esporte que tem um público cativo em São Luís. Prova disso foi a primeira etapa do Campeonato Maranhense Copa Professor Dimas de Levantamento de Peso. Que reuniu cerca de 100 atletas, divididos em 8 categorias no masculino e 8 no feminino. Cada categoria foi dividida também por peso corporal. E ainda tiveram categorias por faixa etária do infantil ao máster. Essa é a primeira competição do ano, do calendário de 2023. Primeira etapa do estadual. De um ano que tem um calendário com grandes competições. Inclusive, uma competição que vai ser muito importante, que é a Copa Nordeste. Vai acontecer aqui no Maranhão esse ano, em agosto. Onde vai envolver todos os atletas do Nordeste. Nós vamos receber os atletas de vários estados em uma grande competição. Além também de grandes novidades que vêm aí, como o ranking, por equipe, por atleta. Dentro desse calendário de 2023. Nos bastidores, a turma já realizava o aquecimento prévio para chegar perto do peso que eles precisam levantar na frente dos jurados. São três tentativas para levantar o peso previsto. Amanda Marques, campeã estadual e campeã brasileira sub-20, explica para a gente algumas regras do esporte. O papel de árbitro é validar ou invalidar o movimento de alguém. O movimento é válido quando ele é completo, feito adequadamente, de acordo com as regras. E invalidado quando ele não cumpre as regras. Por exemplo, o atleta desenvolve o cotovelo ou não termina o movimento. A Milena e a Marina formam um exemplo de como a paixão pelo esporte é cultivada em família. Elas praticam o LPO juntas. Comecei fazendo crossfit e eu me identifiquei com os movimentos do LPO dentro do crossfit. E nessa primeira etapa do estadual, a Milena foi vencedora em sua categoria. A máster, acima de 45 anos. No último movimento, chamado arremesso, ela levantou 80 quilos. Milena é uma grande inspiração para a filha, que é só orgulho da mãe vencedora. Foi ela que me apresentou e é muito gratificante, porque eu tenho a inspiração dentro de casa, todo dia, e isso me faz seguir em frente. Essa administradora conta como o LPO trouxe confiança para conquistar a tão sonhada carteira de habilitação. E ela também foi vencedora em sua categoria. Quando eu fui fazer a prova de habilitação, eu lincava muito as coisas que eu fazia no LPO e lá, tipo, entra na barra, entra no carro, firme lá, e eu firme na direção. E eu fui linkando as coisas que o mestre falava para a gente, para a gente ter confiança, e eu ia ali, ó, a barra, a direção, o carro e tudo. E aí eu consegui de primeira, a primeira prova, eu consegui passar. Foi uma alegria, assim, de pinça. Dos atletas amadores aos profissionais. A competição estadual também reuniu atletas que buscam índice para o Campeonato Nacional da Modalidade. Entre os participantes, destaque para os atletas da Seleção Maranhense. O Caio é atual campeão maranhense e foi vice-campeão brasileiro no Sub-20. Esse ano a gente busca aí o Campeonato Brasileiro. É um ano de transição para mim, onde eu estou saindo do Sub-20, indo para o adulto. Mas ano passado também já fiquei em terceiro lugar no brasileiro adulto. Então, a esperança é que a gente consiga uma boa medalha esse ano. Olha lá, rapaz, você acompanhou aí a reportagem da nossa amiga Ana Tereza. A primeira etapa do Campeonato Maranhense de LPO aconteceu neste sábado, aqui em São Luís. Foram mais de 100 atletas disputando diversas modalidades. Você pode acompanhar de perto aí na reportagem da nossa amiga. E a gente sempre destaca que a missão do programa Esporte a Debate é fazer justamente isso. Trazer os esportes que estão começando, estão crescendo, fomentando. A gente tem que fomentar a prática esportiva aqui no estado do Maranhão. Ana Tereza está de parabéns aí por mais essa matéria, mais essa reportagem sobre o LPO. E olha lá, galera, no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a primeira etapa também do SV Open de tênis de duplas, que também aconteceu no final de semana aqui em São Luís. É só um instante, aguarde. Já estamos de volta e agora para falar sobre o SV Open de tênis de duplas, que aconteceu no final de semana também aqui na cidade de São Luís. Acompanhe novamente na reportagem de Ana Tereza. Parceria, estratégia e espírito de equipe. O tênis é um esporte essencialmente individual, mas quando jogado em dupla, fica ainda mais atrativo e com disputas acirradas. E esse foi o clima da primeira etapa do Open de tênis de dupla, que contou com um recorde de inscritos, 86 duplas. A competição durou cerca de cinco dias no Complexo Esportivo Esporte Village. Os atletas disputaram pódio em dez categorias, masculino, pró-AM, amador-A, amador-B e amador-C. Já no feminino, damas-A, damas-B e damas-C. Mistas, Open, mista-A e mista-B. Em quadra, duplas formadas por amigos, casais, familiares, além da turma que busca aumentar o nível para encarar disputas fora do Estado. Foi uma competição para se divertir e melhorar a performance no esporte. Esse torneio, para mim, é um prazer. Acredito que a parte da socialização, de vir, torcer, interagir com as pessoas que são amantes do tênis, tanto quanto eu, é um negócio que é extremamente gratificante. A Beatriz, de 13 aninhos, fez parceria com a Bruna Liotto, de 16 anos, e foram campeãs na primeira classe feminina. Esse é o meu som de torneio com a Bruna. Nosso primeiro torneio. A gente foi vice-campeã. Foram jogos lindos, mas nesse torneio que a gente foi campeã foi melhor ainda. A gente fez três jogos espetaculares. Lindos, lindos, lindos. E eu acho que é o primeiro de campeã, mas tem muitos pela frente. Eu e a Bruna, a gente tem uma sintonia muito boa. A gente joga muito bem em quadra. A gente já treina há bastante tempo, mas a gente tem um ano, um ano e meio, que a gente joga junto à dupla. E eu acho que foi muito bom jogar com ela. É sempre muito bom jogar com ela. Rapaz, olha aí a Paz Ana Tereza também fazendo reportagem sobre tênis de duplas. E olha lá, esse campeonato foi bem legal porque nós tivemos a participação de 86 duplas. Então, de muitos atletas maranhenses participando aqui desse campeonato. Mais de 10 categorias, tanto no masculino quanto no feminino e também nas duplas mistas. Ou seja, mais uma vez o Programa Esporte Debate trazendo para você, não só, como já fizemos no primeiro bloco, falando do LPO, do levantamento de peso olímpico, mas também do tênis. A gente sabe que por muito tempo o tênis era um esporte radicado das elites. Mas agora a gente está tentando fazer esse processo de popularização do tênis para que todas as pessoas tenham acesso. E o nosso programa tem esse papel, esse papel fundamental de fazer isso. Divulgar, fomentar o esporte e a modalidade também do tênis. E olha lá, galera. No próximo bloco a gente vai falar muito sobre futebol. Dois temas importantes. 100 anos da Bolívia, querida. Completado agora dia 25 de março, o Sampaio Corrêa fez 100 anos, seu centenário. E claro, o mais importante, o Maranhão Atlético Clube é campeão maranhense de 2023. Bateu o moto nos pênaltis e se sagrou, depois de 10 anos, quebrando o jejum de 10 anos, campeão estadual. É só um instante. Já estamos de volta e agora para falar de Sampaio Corrêa. A Bolívia, querida, completou 100 anos, 100 anos de fundação, rapaz, de histórias, de glórias, de conquistas, neste sábado, dia 25 de março. E olha lá, a gente sabe que o Sampaio Corrêa não está vivendo uma fase tão boa dentro dos gramados, é verdade. Vem de 7 jogos sem vitórias, o que é muito grande, é muito grande esses números para o Sampaio Corrêa, que é uma equipe que esse ano, por exemplo, vai disputar novamente a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio já disputou o Campeonato Maranhense, foi eliminado precocemente. Disputou a Copa do Nordeste, foi eliminado precocemente. Copa do Brasil é eliminado também precocemente e agora tem pela frente o Campeonato Brasileiro da Série B, é o que restou para o Sampaio. Mas a gente separa o Sampaio para falar disso, porque o Sampaio também não vive só dessas derrotas. O Sampaio é um time de muitas glórias e conquistas. Tricampeão brasileiro, campeão brasileiro de 72 da Série B, antiga segundinha do futebol maranhense, campeão brasileiro em 97 da Série C, de forma invicta. O Sampaio foi campeão brasileiro em 97, final contra a equipe de Franca, o Francana, aqui no estádio Castelão, Castelão lotado. E também campeão brasileiro invicto de 2012 da Série D, tricampeão brasileiro, três séries diferentes, bicampeão invicto, campeão do Norte, campeão do Nordeste, o único time brasileiro campeão do Norte e do Nordeste, maior campeão da história do nosso futebol estadual, 35 títulos de campeão maranhense. Então o Sampaio Correia é um time de muitas conquistas, de muitas glórias, sem contar o tricampeonato brasileiro da LBF, da Liga de Basquete Feminino. O Sampaio é o atual campeão, inclusive, da LBF e também bicampeão da Copa do Brasil de Beach Soccer, masculino e atual campeão brasileiro. O Sampaio é muito grande, é gigante. Parabéns, Sampaio Correia, aos seus 100 anos de glórias, 100 anos de conquistas e de títulos nas mais diversas modalidades. O Sampaio está de parabéns, os torcedores estão de parabéns, a diretoria está de parabéns, mas principalmente os torcedores, que são aqueles que movimentam, que fazem com que exista o clube, o time Sampaio Correia. A fase não é boa, mas as glórias ficam e são eternas. Galera, agora a gente troca o chip e fala do título. O Bode Gregório, Maranhão Atlético Clube, é campeão maranhense de 2023. O Bode Gregório de tanta gente, rapaz. Do meu amigo Nathanael do Parque Vitória. Esse aqui pediu um abraço. Um abraço para você, meu amigo Nathanael. O Bode Gregório também do Juraci Filho, rapaz. Nosso amigo Jurinha, também torcedor do Marque, do Bode. O Bode Gregório do meu amigo Ivaldo Coqueiro, lá do bairro do Anil, rapaz. E Coqueiro é o torcedor do Marque mais apaixonado que eu conheço. Ele é sócio e ainda paga ingresso. Então o Marque de tanta gente. E o Marque se sagrou campeão maranhense numa disputa emocionante contra a equipe do Motoclube de São Luís. O Bode Gregório se superou. Um jogo, a gente tem que falar um pouquinho do jogo, jogo dividido em dois tempos, mas de um primeiro tempo, onde a bola ainda rolou. Só que quando a chuva apertou em São Luís, no domingo à tarde, meu amigo, não teve jeito. 26 minutos de paralisação. Após 26 minutos o jogo retorna, volta a acontecer. O Maicon Frederico, na minha opinião, fez uma arbitragem muito, muito, muito polêmica. Nem tanto quanto as reclamações que estão acontecendo, como nós já vimos, da torcida do Moto. Mas também não podemos levar em consideração as reclamações da torcida do Marque. O Maicon foi ruim mesmo, mas foi ruim para os dois e foi ruim para o espetáculo. Isso é a minha opinião. Depois do retorno do jogo, ainda tiveram algumas oportunidades de gol no primeiro tempo. O segundo tempo, o Castelão estava praticamente uma piscina. Todo lama acento, a bola não rolou. Foi um jogo muito feio tecnicamente. Para mim, a equipe do Maranhão Atlético Clube foi superior à equipe do Moto, mas não só apenas nesse jogo, como também no primeiro jogo. E, aliás, já venho dizendo isso há algum tempo, o Maranhão Atlético Clube foi a melhor equipe dentro de campo no Campeonato Maranhense. E esse título é merecidíssimo. O Maranhão mereceu ser campeão maranhense após esses dois empates. A gente tem que lembrar que o Moto ainda fez um gol de falta depois de uma falha bizonha do sistema defensivo do Maranhão. O defensor do Maranhão fez uma falta, acabou sendo expulso. A bola dominada, saída de jogo do Maranhão Atlético Clube, acabou sendo expulso. O Léo Silva aproveitou e bateu a falta rasteiro do lado do goleiro. Para mim, o goleiro do Marque até falhou nesse lance. Poderia ter pegado essa bola. Claro que tem o fator chuva, molhado, mas ele poderia, ele nem pulou. E foi gol do Moto, o Moto fez o gol. E aí, meu amigo, a torcida do Moto comemorou como se fosse o título. Praticamente dizendo que somos campeões, ganhamos. Muita gente, uma parte da galera da torcida do Maranhão até saiu do estádio. Só que o jogo voltou. Quando o jogo voltou, o Maranhão Atlético Clube partiu para cima, uma bola lançada na área e teve um bate-rebate, foi para o escanteio. Na batida de escanteio, o Rafael fez o gol do Maranhão Atlético Clube. A bola sobrou, pingou na frente dele. Ele bateu forte no alto, sem chance para o goleiro do Moto Clube e garantiu o empate. Quando teve esse gol de empate, aí a confusão foi generalizada. O senhor do Moto reclamou demais. O time, a comissão técnica, que o jogo já deveria ter acabado. Mas, para mim, foi tudo normal. Eu não posso falar que isso aqui foi um absurdo. O juiz fez, voltou, né? Deu a batida de retorno do jogo no meio de campo. E logo no lance seguinte, teve um escanteio e foi gol do Maranhão Atlético Clube. O Maranhão Atlético Clube mereceu o resultado, o empate. E nos pênaltis, estava tudo equilibrado. Até que o Rafael, novamente, fez o gol da equipe do Maranhão Atlético Clube nas alternadas. E o goleiro do Mac defendeu a cobrança do Moto e deu o título. Após 10 anos de campeão maranhense para o Bode Gregório. O Bode Gregório é campeão depois de 10 anos e se recupera. É bom a gente destacar isso aqui, porque o Bode veio de 2 anos de uma Série B do Campeonato Maranhense. Série B do Campeonato Maranhense é o pré-sal do pré-sal. É o subsolo. É mais do que tudo. É quase as profundezas. E o Mac passou 2 anos lá, se reagrupou, contratou o Zé Augusto. O Zé Augusto fez um trabalho excepcional. Parabéns ao Zé Augusto. Eu tenho que louvar o trabalho que foi feito. Tecnicamente, uma das melhores equipes do campeonato. Aliás, a melhor equipe do campeonato foi o Bode Gregório. Tecnicamente, taticamente, título merecidíssimo. Depois de 10 anos, Bode Gregório, campeão maranhense, campeão estadual, 2023. De quebra, garantiu um calendário bem bacana para o ano de 2024. O Bode agora tem pela sua frente, no ano de 2024. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, campeonato brasileiro da Série D. E se, por acaso, o Bode Gregório não conseguiu acesso esse ano, não conseguiu subir da Série D para a Série C, o que é que a gente espera, né? Que seja montado um time que dê condições do Zé Augusto trabalhar e conseguir esse acesso. O Bode já está garantido novamente no ano que vem, na Série D do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Bode Gregório. Parabéns a todos que fizeram esse título do Maranhão Atlético Clube acontecer. Parabéns à torcida do quadricolor. Vocês merecem comemorar, comemorem muito essa conquista. E galera, antes de terminar o programa de hoje, aliás, vou até dar logo nossos canais de interação, né? O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br.tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269 3028. Nosso WhatsApp passando aqui embaixo da sua tela. Você pode acompanhar nosso programa através das nossas reprises, né? Que tem toda terça-feira, às sete e meia da manhã e às duas e meia da tarde também. Você pode acompanhar na tela da TV Assembleia, canal Alberto 9.2, né? Max TV 17 e Sky 309.2. Agora sim, encerrando o programa, eu queria agradecer agora de forma emocionada. Meu amigo Gleitson, meu amigo Pé de Pato, meu amigo Bispo, que já fez muito esse programa. Léo Magno, Wendel, que hoje está ali em cima fazendo o programa. O Everton, né? O Everton, que está lá em cima fazendo o corte do programa. O Frank, Thiago também já fez, Kemuel, Oziel, todo mundo que ajudou a fazer o esporte em debate. Foram seis anos de programa. Seis anos bem legais, seis anos de muito aprendizado. Eu, quando entrei aqui na TV Assembleia, eu não era um jornalista de TV. O que eu aprendi de TV, eu aprendi aqui. Eu sempre fui de redação, de jornal impresso, de portal, de internet. E entrei na TV Assembleia e aprendi a fazer TV. E eu queria agradecer demais o meu amigo Juraci Filho, que hoje é o subdiretor de rádio e TV da TV Assembleia, né? E da TV do Complexo de Comunicação, porque ele também comanda a Rádio Senado barra Assembleia, né? Que eu tenho a honra de ser hoje o coordenador. Mas eu queria agradecer muito ele pela oportunidade, por ter feito esse programa junto comigo esses seis anos. Com muita emoção, Gleidson, que eu digo que esse é o último programa, rapaz. Na próxima segunda-feira nós vamos estrear um novo programa, em um novo formato. Eu estarei ao lado da jornalista muito competente, Ana Tereza. E a gente vai dividir a responsabilidade de conduzir o esporte aqui na tela da TV Assembleia. O programa, o quadro Esporte no Debate continua na rádio. Todo dia a gente faz ele dentro do nosso programa Assembleia em Foco, que vai ao ar 8 horas da noite na Rádio Senado, né? Com reprise às 7 horas da manhã. E ele continua lá. Você pode escutar todo dia. Eu vou continuar falando os destaques do esporte no Maranhão. Mas esse programa Esporte no Debate hoje dá adeus. Foi lindo, foi legal, foi muito bacana. Todo esse período eu agradeço a todo mundo. Que não posso esquecer ninguém. Tem um monte de gente aí. Já falei, Jaqueline Hilli, que deu a oportunidade. Até a Meliane, nossa ex-diretora também. Que esse programa surgiu na gestão da nossa diretora, na ex-diretora Meliane. Todo mundo que ajudou a contribuir com esse programa. Eu agradeço do fundo do meu coração. E nós seguiremos com outros planos, outros projetos e um novo programa bem legal para você, telespectador. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho